Sexta-feira, vocês sabem que a gente sempre traz a previsão do tempo, né, pra todo o Brasil. E aí também pra vocês se programarem, a gente vai conversar com a Stael Cias, que é do METSUL, parceiro do Metrópolis. Inclusive, a ótima notícia que eu já adianto, nem sei se a Stael vai falar, é que voltou a chover aqui em Brasília. Olha, a secura tava grande. Oi, Stael, conta tudo. Oi, Larissa, olá a todos que nos acompanham aqui no Metrópolis. Nesse fim de semana, a tendência é de alguma chance de instabilidade com variação de nuvens, mas no leste do sul do Brasil. Ou seja, nas capitais, nas áreas litorâneas, poderemos ter variação de nuvens ali entre final do sábado e começo do domingo, chuva passageira com baixos acumulados. No interior da região, a tendência é de o sol predominar com algumas nuvens e a temperatura fica amena ainda no sul do Brasil. Indo para o centro do país, a gente continua com um tempo muito seco, os índices de umidade relativa do ar seguem em baixa, em algumas áreas chegando a ficar inferior a 10%, realmente tirando muito desconforto e risco ainda de alguns incêndios. Interior do centro-oeste, interior do nordeste, parte do norte, em Tocantins, com destaque aí pra baixa umidade e o calor forte. A boa notícia é que essa situação muda na semana que vem. Antes de falar disso, vamos falar do sudeste, que nas áreas do leste ainda tem nebulosidade, chance de garoa no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Minas Gerais ainda com o tempo mais firme. E aí na semana que vem, uma frente fria consegue distribuir melhor a umidade e finalmente leva chuva e também temporais para o centro do país. Então, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, no interior da Bahia, sul do Maranhão, do Piauí, deverão ter chuva e temporais no início da próxima semana. A chuva é boa, vai trazer aí uma melhora na qualidade do ar e também aumentar os índices de umidade ativa do ar, mas por outro lado, traz o risco de tempestades nessas regiões. Obrigada, Stael.